nas tarefas dela, que ela está dando aula. Fernanda, vamos aproveitar esse ensejo e fazer as demais apresentações nesse modelo aí. A Fernanda reuniu o que a gente chama de Polo Regional da Água, que são os pesquisadores dessa temática que vão estar em articulação com todos os outros dentro do projeto. Dani, em Floresta, você tem mais alguém ou sou você? Você se apresenta, por favor. Isso, boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Dani, não é Daniela nem Daniela, é Dani mesmo, Dani Roberta. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que estão me chamando pelo apelido, mas é o nome mesmo. Eu trabalho no campus de Colorado do Oeste, no Instituto Federal também, assim como o Túlio. E, por hora, ainda... Eu pensei em algumas pessoas, mas ainda não convidei, porque a gente teve a conversa ontem, né? Então, achei um pouco precoce já fazer o convite. Mas eu tenho algumas pessoas em mente. Eu participo do grupo de pesquisas Integra, aqui em Colorado, né? Então, o nosso grupo já trabalha com sistemas integrados de produção, é esse grupo que eu participo há alguns anos. Você é IFRO ou NIR? Eu sou IFRO. Ok. O Zé Siqueira é o nosso gestor acadêmico, Academia Brasileira de Ciências, foi presidente do Instituto de Tecnologia da Vale na Amazônia por 10 anos. É uma das nossas referências. Zé Siqueira, fala aí. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um prazer estar com vocês essa tarde. Eu acho que eu não conheço, eu diria, ninguém dessa turma aí, pelo menos presencialmente, assim. E o meu papel aqui no fórum é auxiliar o Fernando na elaboração, na construção desse projeto. A gente está tentando definir um roteiro para a elaboração das propostas. As conversas têm ido muito bem, têm evoluído substancialmente, mas o fórum é muito cobrado pelos seus conselheiros e também por parte dos stakeholders de implementação, de fazer as coisas acontecerem. E isso não vai acontecer enquanto a gente não tiver projetos definidos. Então, a ideia é a gente trabalhar num roteiro que eu estou chamando ainda de pré-projeto, que é uma ideia de conhecer com mais clareza os objetivos de cada ação do plano, quem faz, onde, e vai entregar o quê, desenvolver o quê e entregar o quê. Então, a gente está nessa linha, auxiliando o Fernando aí nesse processo. Papai, no dia que eu tive um assessor do seu tamanho, eu estou bem na fotografia, viu? Bom, o verdadeiro... Eu queria só dizer assim, eu não sei se o Túlio ouviu, desculpa, Fernando, o Túlio está por aqui também, acho que agora ele está online aqui, eu não sei se naquela hora a minha internet estava muito ruim, se o Túlio pudesse apresentar. Dani, eu peço desculpas porque eu não te apresentei, porque a minha internet estava muito ruim, estava todo mundo travado aqui, acho que eu me preocupei com isso. Obrigada, Fernando. Boa tarde, pessoal. Eu posso me apresentar agora, depois? Vocês podem continuar aí, não sei como está. Mas não, pode falar, claro. Ah, então vou tentar ser bem breve. Agradecer o convite da Isis, né? A gente já trabalha juntos, conhece há algum tempo, eu sou do IFRO, Campus Colorado do Oeste também, igualmente a professora Dani. Sou zootecnista, formado na UEM, etc. Mas já sou rondoniense, minha família veio para cá há uns 22 anos, mais ou menos. A gente é do Nordeste, viemos para cá há mais de 20 anos. Trabalho com gás de corte, pastagem, forra de cultura e também com sistemas integrados, né? A gente tem uma área aqui de 8 a 10 hectares já, com o eucalipto, os animais estão entrando lá. Então, assim, fiquei feliz, surpreso com o convite da Isis. Quero entender melhor, fizemos alguns encontros com o Bertan já também, quero entender melhor para poder contribuir aí com o propósito. Seja bem-vindo, Túlio. O Bertan, por favor. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, colegas. Prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Pela ordem, a nossa ministra da Educação, Marcia Azevedo. Ai, Fernando, só você mesmo. Ai, gente, boa tarde. Meu nome é Marcia, o Isis, oi, eu, Verdão, oi, José Siqueira, professora, escutora. Boa tarde, Marcia. Eu queria reencontrá-los, ainda mais com esse senso de humor incrível do Fernando, tudo fica melhor. Mas, então, eu sou aqui de São Paulo, a gente está organizando esse diálogo entre os projetos do Fórum do Futuro na Amazônia e a educação básica, porque a gente pensa o presente e tem que pensar o futuro, é o Fórum do Futuro, né? Então, não dá para a gente ter ações imediatas e querer ter essas ações imediatas daqui a 14, 13 anos. Então, para a gente não ter que iniciar a cada nova geração os projetos, o nosso ideal é que a gente inicie agora e já prepare a próxima geração para daqui a 13 anos nós estarmos com outra pauta e não com a mesma. E aí, daqui a pouco, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, Fernando, um prazer ter. Obrigada a você. Isis, você é conhecida por todo mundo, mas faz um resumo aí do seu papel no nosso projeto. Eu sou a professora Isis, eu dou aula no IFRO, campus Cacoal, né? Sou zootecnista, minha... eu sou mestre, doutora, assim como tudo, em nutrição e alimentação de ruminantes. Eu estou aqui porque o Oberdão, o Fernando me convidaram há uns três, quatro meses atrás, e nós temos conversado bastante sobre os nossos anseios, as realizações, e eu acredito que a gente consiga junto, de forma cooperativa, confiando um no outro, tentar fazer exatamente o que a Márcia disse, trabalhar no presente para a gente conseguir um futuro melhor. Agora eu passo a palavra para o Laerto, que foi um verdadeiro padrinho para nós. A Laerto, deixa eu só agradecer o livro, muito obrigada, Laerto, pelo livro. Só falta um autógrafo, né, Laerto, agora? Muito obrigada. Ah, eu preciso agradecer também, Isis, olha, esse livro fez um sucesso aqui na minha casa, incrível, e a gente até comprou café robusta para ler juntos. Está ótimo. Laerto, eu queria de pouco aqui agradecer o seu papel no evento e agora no nosso desafio de aterrizar as coisas. eu diria que o Sebrae foi a maçaneta e você e o Cicobo do Ovedão são a porta que abre essa possibilidade para todos nós. Seja bem-vindo aqui. Laerto, para quem não sabe, é o chefe-geral em Bapa Rondônia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Depois do evento, né, nosso primeiro encontro aí, Fernando, embora esteja dividido entre outras reuniões, aí o Fernando falou, olha, se o Henrique entrar, você nem precisa participar, né? Aí eu entrei para espiar se o Henrique estava aqui, acabou de entrar o Henrique aí, né? Não vai embora, não, fica aí. Não, eu vou ficar aqui, eu estou com outra reunião daqui a pouquinho, estou me dividindo aqui, mas eu vim justamente, gente, porque a gente está começando esse projeto, né, Fernando? E eu acho que nós temos que... Se teve o evento, nós temos que amadurecer bastante, trabalhar nele, se a gente quiser que dê certo, né? Então, ainda tem muita coisa para ser definida, né? E a gente estava conversando com o Henrique essa semana, né? Depois do evento, a gente viu, Fernando, tem muitas dúvidas, não quanto à capacidade de instalar o polo, quanto à perspectiva boa, né? Mas quanto à organização, ao patrocínio, a gente conseguir estabelecer, e é para isso, acho que a gente está reunido aqui. Então, era isso, desejar uma boa reunião e acompanhar aí com vocês, tá? Perfeito. Você já falou no Henrique, cadê você, Henrique? O Henrique, ele está em trânsito, Fernando, ele me passou uma mensagem aqui que talvez ele vai ter dificuldade de se conectar. Ele está em trânsito na atividade da Embrapa, saindo do Porto Velho, né, Laerto? Para aqui para o interior, para Cacoal, se não me engano. Eu vou apresentar o Henrique, ele trabalha com café robusta, é um dos discursadores da Embrapa, Rondônia, e é o representante da Embrapa nesse projeto, delegado aí pelo nosso Laerto. O Alberto Webler. E o Fernando, o Henrique está indo justamente para a região aí de Cacoal, né, que terá um evento sobre café no final de semana, né? Ele trabalha com a questão da qualidade, nossa pesquisadora. A maioria do pessoal aí que está envolvido com o café conhece bem o Henrique, tá, gente? Bacana. Alberto, por favor. Boa tarde a todos. Então, meu nome foi apresentado, meu nome é Alberto, sou professor do curso de engenharia ambiental e sanitário aqui do Campo de Paraná. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Ontem eu conversei com a professora Fernanda, ela me apresentou algumas ideias, fiquei muito feliz. Eu trabalho já há algum tempo com tratamento de efluentes, então, no esgoto ou a parte de recursos hídricos, para tentar aumentar nessa parte, auxiliar na parte da indústria, alguma questão especificamente aos esgotos. Maravilha. Agora, a nossa Ana Frida, mel e polinização. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos, todas. Eu trabalho com... Eu sou da UNIR, Campo de Paraná. Trabalho com... Fiz meu mestrado doutorado com abelhas e estamos para contribuir na área de mel e polinização. Seja bem-vinda. O Douglas. Desculpa, Fernanda, só mais uma coisinha. Falo. Está presente na reunião também a professora Maria Lúcia Sereda Gomidi. Ela tem doutorado em geografia e trabalha com a parte de territorialidade. Ela está conhecendo agora o projeto. Ela está na reunião também. Seja bem-vinda. Vão precisar de muita geografia. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. As pessoas que são novas no grupo, por favor, adicionem o e-mail e o telefone de WhatsApp para a gente poder manter contato. Fernando, desculpa interromper. A professora Mônica Feitosa, lá da Sociologia Rural, também está presente no grupo. Eu estou aqui pela lista e vou chamar todos para falar. Douglas, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o Douglas, sou formado em engenharia de pesca pela Universidade Federal de Rondônia. Tenho aqui também com um colega aqui, o Jerônimo, que também trabalha como meu co-orientador, que eu estou fazendo agora meu mestrado em Ciências Ambientais, e trabalho na área de consultoria, em piscicultura. Trabalho aqui mais ao norte do estado de Rondônia, região de Porto Velho, sul do Amazonas. E estamos aí para poder colaborar e somar com o Fórum do Futuro, sabendo das dificuldades, das necessidades que a pescicultura vem passando. E preocupando nisso, essa proposta do projeto, a gente tentar colaborar de alguma forma para incentivar a atividade. Muito obrigado, Douglas. Seja bem-vindo. O nosso, Jeremias Dourado, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Jeremias Dourado da Cunha. Atualmente sou professor em Giparaná, em uma escola militar. Eu tenho graduação em Química pelo Instituto Federal e graduação em Ciências Biológicas pela Antiga Ubra, aqui de Giparaná, e mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Rolim de Moura. Também estou à disposição para contribuir e com certeza vai ser um prazer imenso estar participando desse projeto. A gente é que agradece, Jeremias, a Magda. Magda, você é parente da Patrícia Daros, que trabalhou lá com com o Siqueira no ITV? Não sei, professor. É de onde? Qual estado? Patrícia é do Espírito Santo, originalmente. Provavelmente, porque eu tenho bastante familiares, tanto no Espírito Santo, quanto em Minas Gerais e Paraná, os três estados. Então, provavelmente, devo ser, porque esse sobrenome, ele não é tão comum assim, né? Então, geralmente, quando se tem no nome, o sobrenome Daros, é porque alguma familiaridade tem. É o Fórum do Futuro reunindo as famílias. Isso. Então, fala um pouquinho de você, Magda. Então, meu nome é Magda, né? Eu sou bióloga de formação e atualmente eu sou mestranda do curso Profiágua, né? No campus de Paraná, aqui da UNIR. E a minha orientadora é a professora Fernanda Bay, e eu recebi o convite por ela também. E já está sendo um prazer enorme estar junto com vocês e vamos na perspectiva de melhorar realmente para nossas gerações aí futuras. Pela ordem, Núbia, por favor. Obrigado, Magda. Boa tarde. Meu nome é Núbia Caramelo, como já foi apresentado. Sou convidada e tenho a grande honra de ser convidada pela professora Fernanda Bay ou alguém alguém que eu tenho grande admiração. Sou professora do programa Profiágua. A minha formação é totalmente dentro da área de geografia, né? Sou graduada em geografia, mestre, e doutora e estou fazendo pós-doc em geografia. Também tenho uma formação em pedagogia. Dentro da geografia, a gente trabalha com gestão de qualidade, gestão de recursos hídricos, indicadores que mobilizam a sociedade a participar do processo de gestões em pequenas comunidades tradicionais da Amazônia, entre outras linhas que a gente sempre convidado a participar e trazer nossas contribuições. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada. A nossa Mônica, Mônica Feitosa. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Estou com um fone aqui que não me pertence. Bom, prazer estar aqui nesse grupo. eu não conheci ainda, né? A Fernanda também que me indicou, mas eu sou administradora de formação, trabalho com os cursos de ciências agrárias no campus de Presidente Médici, efetivamente com a disciplina de sociologia rural, extensão rural. Fiz o mestrado em administração, comunicação e educação. Sempre me interessei por essa área ambiental, né? Pesquisei desenvolvimento sustentável, então, assim, tem tudo a ver comigo o fórum, né? Estou aqui para contribuir naquilo que for possível. E hoje eu atuo com um projeto de extensão junto aos catadores de materiais recicláveis do Presidente Médici. Então, a gente trabalha aí um pouco dessa educação ambiental já no município. Muito bem-vinda, Mônica. Um prazer em mim. Nossa Maria Lúcia. Olá, boa tarde. Prazer. Obrigada pelo convite. Eu sou professora do Intercultural, Educação Intercultural da UNIR, né? De Jiparaná. E eu trabalho com... Eu sou da geografia também e tenho trabalhado com gestão ambiental, territorial das terras indígenas, né? Meu trabalho é mais voltado com a questão indígena, mas acho que seria bem interessante conhecer as ações aqui do Fórum do Futuro. Obrigada. Você vai gostar, com certeza. Rodrigo Vieira. Boa tarde. Sou o Rodrigo, sou técnico de laboratório, trabalho na UNIR, no Campos do Presidente Médicos. Sou químico também, nordestino, como também já falaram por aí. Químico e pós-graduado e doutorado na área de reuso de águas, com ênfase em análise de águas e também de alimentos. Fui convidado pela professora Fernanda Baia recentemente e estou aqui disposto, pretendo conhecer melhor também o projeto para propor da melhor forma alguma coisa relevante. Muito obrigado. A professora Fernanda Baia, professor de Juiz da Água, fez um verdadeiro tsunami de pesquisadores aqui, né? Que bom. Matheus, por favor. Matheus, está ouvindo? Não sei se ele consegue falar, ele está em trânsito, professor Matheus. Se você quiser, eu apresento. Eu vou fazer uma apresentação, gente. Porque tem muita gente que está começando, mas... E tentar sintetizar qual o grande objetivo dessa reunião. Nós não conseguimos discutir aqui por menores de cada área. Mas tem uma agenda de curto prazo que nós estamos sendo pressionados por diversas fontes para sintetizar, botar no papel a nossa missão de curto prazo. O que cada um de vocês quer aportar em uma agenda de curto prazo? E é curtíssimo. Nós temos essa reunião hoje e eu mandei outra no dia 16 para fechar esse programa mínimo. Então, esse programa mínimo, ele dialoga com a agenda estratégica e, por outro lado, com a agenda operacional. A agenda estratégica nos obriga a apresentar alguns exemplos aterrizados do grande desafio que nos reúne aqui. Que é materializar, transformar em realidade a visão da ciência no polo demonstrativo Amazônia 1. Em cada uma dessas áreas. A gente começa o ano já com um projeto bastante sólido do ponto de vista de visão, dos caminhos que a gente quer perseguir. mas o segundo ponto da agenda estratégica é fazer um seminário internacional em junho já falando de resultados. O primeiro ponto é em março as nossas lideranças vão compor um livro que faz a provocação que realmente nos une aqui. por que que as ciências tropicais estão sendo desconsideradas diante dos grandes desafios da humanidade, do povo imediato? Aí a gente está falando de fome, preço de alimento, de mudanças climáticas, do fluxo migratório forçado do sul em direção norte, essas coisas todas elas nascem com o problema aqui e é daqui mesmo que vão nascer as soluções. Agora, o nosso problema maior é uma barreira enorme que existe entre o conhecimento que você já tem, a gente chama isso internamente de vale da morte, que é o conhecimento e a tecnologia represada. Se a gente conseguir colocar o sonho de vocês em Cacoalpa, Mieto do Reino e Estivão do Oeste, se a gente conseguir que em junho, pelo menos a estruturação desse sonho esteja aterrissada, nós vamos obter dados de ciência implantados em seis meses, mas a gente pode já construir uma narrativa que nós chamamos aqui, eu deixei me apresentar, eu sou jornalista, não sou acadêmico, e o meu papel é exatamente fazer a interface entre os produtores, a academia e a sociedade. Essa é a minha praia. Então, o que falta na nossa avaliação é produzir socialmente o sentido do que vocês fazem. se você tem feito isso através da informação. E tem 50 anos que a agricultura brasileira informa o que faz, mas não produzir o sentido. E a razão básica é que essas informações se dão não nos sites das universidades, essas informações se dão na cultura. Isso a gente vai descobrir e já está descobrindo que uma coisa é a qualidade do que se faz. E aí, em Londônia, Londônia foi escolhida exatamente porque tem uma base intelectual e acadêmica extremamente sólida, produtores absolutamente interessados em ampliar a sustentabilidade, mas vocês participam de uma cultura, de uma narrativa. E como a gente vende para fora daí, para pessoas que estão situadas em outro ambiente cultural, se a gente não conseguir produzir uma conexão entre o Força Estrada e as expectativas de quem compra, inclusive a ciência, só para constatar, tem 10 anos que a ciência perde verba todos os anos a nível do governo federal. E menos dinheiro para pesquisa. isso também tem a ver com a narrativa, tem a ver com o trabalho da professora Márcia. Se a gente forma as crianças para não entender o papel da ciência, elas vão virar deputados, vão virar controlers, vão virar atores na sociedade, desprezando a ciência. Se a gente não é governo, não tem dinheiro para isso, usa basicamente a emoção de vocês de participar de um negócio legal, mas se a gente conseguir plantar uma sementinha lá no polo para mostrar que a gente é capaz de transformar a sociedade de uma maneira positiva e principalmente de produzir na Amazônia sem promover desmatamento e de forma associada com os valores universais que acabam sendo usados para demonizar o que a gente faz, a gente terá dado um salto muito importante. Eu até recomendaria a vocês, como a gente tem pouco tempo e a necessidade de alinhar, qualquer dúvida, por favor, interrompa, porque é mais fácil do que guardar uma pergunta lá para trás e se perder no tempo. Bom, a gente tem que fazer o futuro e o futuro é o que vocês quiserem fazer. Se a gente meter a mão na massa, o futuro vai ter a cara do que vocês representam do ponto de vista de... Cada vez eu me surpreendo mais com pessoas que chegam com a visão superestruturada, pessoas brilhantes, jovens, querendo fazer acontecer. Ué, vamos fazer. O mindset é que tem que mudar. Nós não vamos esperar o prefeito, o governador, o presidente da república, o ministro, dizer o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer. se eles quiserem vir em qualquer momento do processo, sejam bem-vindos. A gente não pode tirar da realidade as instituições públicas da política. Agora, o quanto a gente consegue fazer, primeiro, com a preocupação de sempre agregar. A gente nunca vai criar instâncias ideológicas, partidárias, de atitudes. Nós já temos uma rede de 300 pessoas. Imagina se a baliza for cultural-política. Não dá certo. Então, esse mote, que é essa possibilidade de a gente fazer o futuro que a gente entende que é melhor, é muito agregador. o outro ponto que vocês já viram pelas apresentações aqui, que fragiliza o que vocês fazem enquanto cientistas, é a falta de sistematização. Então, a falta de... o volume de informação que vocês têm é fenomenal. a qualidade da ciência que existe na Amazônia é espetacular, só tem crack. Agora, não está sistematizado e, especialmente, não se trabalha com ciência aplicada. Esse projeto não mira a produção de novos conhecimentos, mira inicialmente... É claro que é sempre bom para cuidar o conhecimento do bioma que a gente está trabalhando. Isso está no conceito, na missão do foco futuro. Mas, neste momento, a gente precisa sistematizar o que vocês já sabem e botar na planilha de trabalho, que o Siqueira vai comentar daqui a pouco. Bom, então, o que nos une é protagonizar ciências aplicais no processo decisório. A gente, cada vez mais, é menos influente. Vale da morte, esse conceito informar não é comunicar, a gente vai discutir sempre ao longo do projeto, porque o cacuete da ciência é informação. O que vocês chamam de divulgação científica é a mera divulgação dos avanços que vocês produzam. Comunicação é outra coisa, completamente diferente. Comunicação é você emitir uma mensagem e ter um retorno do outro. Esse outro vai dizer o que achou da sua mensagem e aí você forma uma conexão compreensível, cognitiva do que está sendo discutido. Só para você ter uma ideia, sem estratificar a plateia, sem saber para quem você está falando, você vai estar sempre informando. como só tem 8% dos brasileiros que conseguem fazer o que vocês fazem, produzir e reconhecer dados complexos, na imensa maioria das vezes, vocês estão falando para ninguém, estão falando para vocês mesmos. Então, isso é complexo, é difícil, mas é o que a gente persegue. E, como eu falei no começo, nós queremos levar a discussão de um novo Pacto Global do Alimento, se Deus quiser, em outubro nós estamos em Roma, na FAO, reunindo atores, formadores de opinião, think tanks e academia da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, para discutir a questão da inserção social e tecnológica dos povos aplicados, que é um direito entregar alimentos mais saudáveis e sustentáveis é a nossa obrigação. Na verdade, se você for olhar com cuidado, por trás de todo esse jogo, estão querendo eliminar a única vocação que o Pacto Global tem para gerar renda, emprego e queda. E, claro, por consequência, inclusão social e sustentabilidade. É a única coisa que a gente compete. A nossa indústria está longe disso, só a gente consegue fazer, por força do trabalho de vocês, três safras por ano. Então, Glasgow é um exemplo de como eles estão tentando demonizar o que a gente faz e é que a ciência não está organizada, essa narrativa está solta, cada um fala uma coisa e aí não é compreendido. Então, essa é a nossa vocação e a nossa chance de participar e ter um papel na decisão internacional do trabalho. É desse tamanho que a gente, onde a gente quer chegar e o que permite chegar são as ações que a gente vai fazer em mel, polinização, controle de qualidade de água, cada um de vocês vai se encaixar tranquilamente aqui nessas... Então, é falar menos e fazer mais. Mas, não se eu falar não dá para conversar com vocês, é cada vez... Eu, tem um cara aqui na Embrapa chamada Líbio, eu tenho medo de falar com ele, ele trabalha com melhoramentos inéticos, essas coisas, né? E, porque eu realizo três lá para o Maria, quatro Pai Nosso, mas não entendo o que ele fala. Como é que eu vou entender ou como é que ele faz? Mas eu não entendo o resultado do que ele fala. Por exemplo, eles desenvolveram uma semente de milho que topa negociar com 600 mililitros de água, que é a média do sertão por ano. Olha o impacto social, econômico, ambiental, que essa ferramenta tem. Agora, não me interessa saber, nem eu tenho capacidade de saber, nem muito menos... se eu não sei que estou perto de vocês, você imagina a média de sociedade, eu estou falando da sociedade esclarecida. Quando você fala com o médico, acha que ele entende de nutrição, ele não entende nutrição, ele não entende da especialidade dele. Então, para a gente harmonizar essa confusão, a gente começa pelos nossos projetinhos. Nós vamos ter uma plataforma que a gente chama de Goloplat, onde cada um de vocês vai ter um espaço, o espaço da água, o espaço do que a nossa ISA chama de Parque Tropical de Ativos Ambientais, que é um jardim botânico que vai ser uma espécie de pulmão do projeto. Todas as atividades subsidiárias vão acontecer no jardim botânico. cada um de vocês tem que sintetizar o repositório. Não adianta botar todo o conhecimento que o pessoal da floresta tem que não vai ajudar a realização do projeto específico de floresta dentro do povo. Então, começa a pensar, sim, que a gente já facilita a construção dos projetos. Então, o dia 16 fechou o programa mínimo de cada área. Eu vou copiar vocês algumas coisas. Uma delas é o que eu fiz para comunicação estratégica que é a minha área. Ela é um pouco grande porque a minha área se conecta com o todo, porque na nossa visão comunicação não é divulgação. Eu preciso que vocês aterrizem os projetos e eles falam por si próprios. Então, todo o meu papel é de tentar buscar recursos e meios para que a gente consiga aterrizar. de 10 de hoje até o dia 7 a 1 nós vamos fazer o alinhamento dos projetos que vocês vão mandando, quanto mais cedo melhor, para apresentar os stakeholders. Participaram da nossa reunião o ICAP com a Amazônia e Forgão e Itaú, JBS, Cargill, Ica e FAU. Estou acabando já. Produção de estudos estruturantes, até 31 de maio, 22. Nós temos uma dúzia, mas os que a gente acha mais importantes, tem um que já foi feito, o Paulo Haddad, vai ser outro material que vocês vão receber, que analisa a trajetória de desenvolvimento de Rondônia, mantidas as tendências atuais, ou se a gente conseguir aterrizar a ciência, tecnologia e inovação até 2040. São dois cenários bem diferentes, um trabalho bem legal. E um outro que está na pauta, que é o impacto mínimo na natureza da produção de alimentos, que é do professor do Val Dourado, que é diretor-geral da Exalto. Debaixo disso, ele tem LPF. Quer dizer, é a lógica de você usar roupa-terra, usar todos os achamentos que vocês têm para produzir alimentos com mínimo de impacto sobre a natureza. Análise territorial, a gente precisa segmentar e começar com a Rondônia. As várias Amazônias que existem, porque o pacote de margem que degrada a nossa atividade, degrada a atividade de quem trabalha corretamente, é consolida, a Amazônia como se fosse uma coisa só, como se a savana de Roraima fosse a mesma coisa que a pré-Amazônia de Mato Grosso. Então, esse estudo é essencial. E ferramentas de aferição e validação, que são instrumentos de capital de confiança. A gente precisa medir cada coisa que a gente faz, isso tem que estar em todos os projetos, e é possível que a Cardio nos ajude, uma ferramenta que não seja confortável para nós, mas que seja percebida lá fora como uma coisa válida. O PIB, por exemplo, ele é muito pobre nesse sentido, porque ele não revela a contribuição da bioeconomia. Ele apenas tem três categorias, a primária, serviço, essas categorias não mostram a conexão entre um e outro. Então, se eu tirar o boi de Rondônia, você vai perder Y médicos em Porto Velho, porque a riqueza que garante o serviço, a hotelaria, bem básica, no caso do Goiás, por exemplo, dos hotéis de Goiânia, 70% são financiados por dinheiro que vem de empresas do agro, a montante é a juzante, mas isso não aparece no PIB. então é uma ferramenta importante para a gente trabalhar. E, por fim, no dia 25 de maio a gente tem que consolidar as entregas de cada projeto, que foi possível fazer até lá. E as duas outras de agenda que eu já acabei de comentar com vocês. É basicamente isso. Eu sugiro o que, Doravante, vocês fazam perguntas que tentem esforçar esses primeiros passos, principalmente o que a gente tem que fazer daqui para o dia 16. Ilse, pode ver, seja bem-vindo. Para a gente dar um sentido operacional para essa reunião. Tentar focar no que o Oberdano quer como projeto até o dia 16. Pronto, Oberdano. Fernando, tudo bem, colegas? Eu acho que o Fernando pontuou muito bem onde a gente quer chegar, qual é a lógica disso tudo. Cada um de vocês nas suas áreas, vocês estão absolutamente convencidos do que vocês fazem através da ciência conseguir ter respostas, produções que são sustentáveis. eu conversava com a Dani ontem, ela tem certeza que a forma de intervir na floresta com manejo sustentável, integrando floresta é uma alternativa de renda, ela é sustentável, quem trabalha a cadeia do café, a transição de tecnologia que a gente tem, mas enfim, mas quando a gente fala de agro, de produção de alimentos no Brasil, a gente está vendo isso e na Amazônia é um debate maluco. Então, quando a gente fala em agro, para uma mesma pessoa ela vai entender de uma forma e a pessoa que está do lado dela vai entender de outra. não pode ser que para alguém se fala agro, ela já associa com agrotóxicos e a instituição da espécie humana, vamos radicalizar mais ou menos isso. Mas quem está na ciência, quem está na academia, aquelas pessoas que estão adotando tecnologia nos seus modelos de produção, ela entende o agro como uma grande ferramenta de gerar riqueza através da apropriação do conhecimento e de forma sustentável. então é mais ou menos a gente vive esse inferno de diálogos, de entendimento de qual é o papel do agro, o que é o agro, ele é destruição ou ele é oportunidade. Então, acho que essa é a grande questão e o mundo está aí nos questionando sobre a questão amazônica. O que a gente tem intenção, Fernando, a Márcia que levantou a mão ali, é implantar esses polos para que cada um nas suas áreas de conhecimento a gente consiga demonstrar isso, que a gente tem condições de produzir, tem três cadeias que são, três atividades que elas são âncoras, que é café, peixe e processo integrado lavoura pecuária, mas se a gente integra cada um nas suas áreas de conhecimento nesse projeto com esses três âncoras, a gente consegue demonstrar, não inventando nada, mas colocando que já está sendo feito nessas propriedades demonstrativas, a gente consegue muito bem mostrar o conceito que é, nós temos uma ciência tropical que ela produz uma bioeconomia que ela é sustentável, então nós temos essa riqueza que é fruto da nossa ciência, do acúmulo, do esforço de nação disperso ou não, mas nós temos total capacidade científica de mostrar uma produção econômica sustentável, então essa é a nossa, sei lá, bioeconomia, não é agronegócio, eu acho que faz parte do agronegócio, o agronegócio tem de tudo, tem pessoa que está desmatando, tem pessoa que está em nível de subsistência, tem pessoa que está extrativista, mas tem uma outra coisa que é a produção de alimentos com a apropriação da ciência e da tecnologia que tem gente fazendo de forma sustentável, algo maravilhoso, e esse é um ponto de convergência, se eu chego e falo para o meu filho agronegócio, ele não vai entender, só que se eu chego e falo para o meu filho que a gente tem com a ciência uma produção ou seja, fazendo uma bioeconomia que é um conceito diferente, ele vai entender, o Ministério Público vai entender, então nós temos a grande oportunidade de demonstrar isso na prática, esse é o nosso desafio. Fernando, parece que o Siqueira, eu não sei se ele permanece, que a minha ambição aqui também, eu acho que a nossa intenção era que a gente, que cada grupo aqui, cada coordenador, ele conseguisse entender melhor como que a gente vai conduzir melhor a produção do projeto, para a gente fazer aquela agenda que você propôs, que é ter esse novo diálogo com o Steakhouse que a gente precisa de dinheiro para poder implantar esse polo experimental. O Siqueira, como que era a intenção? Márcia estava... O Siqueira teve um imprevisto, mas a gente vai estar conectado com ele e nós temos suficiente informação aqui para já começar a trabalhar e ele ajudando os diversos grupos. Sobre o que você falou antes de passar para o Márcia, nós vamos copiar também a introdução do livro que eu escrevi contando a história da agricultura desde os anos 50 até hoje. O livro chama-se A História dos Homens que Fizeram o Futuro Chegar. Então, a introdução ela dá uma resposta exatamente ao que o Alberto acabou de falar. tem um livro do professor Jorge Caldeira da USP, ele é um cientista político, que eu recomendo extremamente a vocês, ele está na produção da riqueza no Brasil lá no século XIX. E a gente descobre, ele usou a econometria para medir essa contribuição. qual era a visão antes disso? Era uma agricultura exportadora de commodities e que não contribuía nada para a sociedade local. Ele foi lá, mediu, descobriu uma coisa completamente diferente. E, em 1870, a gente atinge um PIB mais importante que Portugal. principalmente do norte de Portugal, começam a vir imigrantes para servir a função de caixeiro, que era o financeiro das empresas de comércio, que, na verdade, eram alimentadas do capital que vinha do campo. Qual é o problema? O sociólogo que analisa o livro dizendo que o livro é um divisor de águas para a compreensão do papel da agricultura na história do Brasil é Fernando Henrique Cadoso. E a Mary, a historiadora, que é talvez uma das melhores do Brasil hoje, faz a orelha do livro. Acho muito importante porque é exatamente tudo isso que o Roberto falou. Onde é que pega? Na cultura. Desde o século XIX que a agricultura faz questão de se posicionar politicamente, culturalmente, a partir da sua visão do campo. O desafio hoje, isso não impediu, por exemplo, que vocês tenham um bancário de deputados enorme, isso não impediu nada. Só que a gente, como trata do futuro, vamos olhar para frente. Cada vez mais quem manda é o consumidor. se vocês forem por uma cultura política, de consumo, que vá na contramão do que pensa o consumo do urbano, é só fazer uma contagem de médica. No próximo censo, vocês vão vir com menos de 10% da população brasileira, que é a área rural. A imensa maioria das pessoas que são os homens estão em área urbana. ou a gente consegue dialogar ou não vai vender. É simples assim. Então, Márcia, por favor. na verdade, eu queria, porque tem esse, queria entender a proposta do cronograma, porque a gente tem esse cronograma que vai até maio, mas a nossa proposta para atuação na escola teria que ser outro, então a gente faz um outro cronograma. Quando acabar a reunião, o seu projeto a gente já tem uma proposta para vocês, que a Alda fez, e vamos estar desforçando todos para fazer essa adequação. Era importante o Berdão ver isso, mas a ideia é o seguinte, o timing dos stakeholders financiarem, ele tem uma lentidão que é própria. Tipo, falo, põe meses nisso, a Agil não, a Agil tem uma velocidade maior. O que está falando aqui, viu, Bernardo, o que a gente precisa fazer nesse momento para o Berdão saber o tamanho do problema do ponto de vista financeiro, para a gente fazer o projeto começar a andar, no seu caso, você precisa em fevereiro é o ano letivo, se você perder o ano letivo você perde o ano, acabou. Então, a gente está propondo um programa mínimo de dezembro, abril, onde dezembro praticamente não vai ter despesa, e aí a gente segmenta em cada mês as despesas de cada área para poder iniciar o trabalho, não perder o influxo político que está expresso aqui nessa reunião do evento, quer dizer, o evento serviu para consolidar a visão. Vamos começar, nós temos a possibilidade da Cargill em curto prazo, dinheiros locais, também é possível, aí vamos pensar do ponto de vista brasileiro com o menor volume financeiro possível até abril. O que que dá para fazer apertando o orçamento para a gente nesse tempo ir trazendo os stakeholders para projetos mais complexos, investimentos maiores. Então, o governo precisa de segurança, que a gente vai ter o dinheiro para fazer essa primeira fase, então, no dia 16, eu espero ter um total de todos vocês até abril. Nós temos um evento importantíssimo em Cacoal, onde a gente conta com a participação de todos vocês, que vai ser uma confraternização entre quem pesquisa, entre quem produz, entre quem governa, todo mundo vai estar lá, mas é preciso que esse evento seja em cima de um fato. O fato é, os projetos estão andando já, ainda que embrionariamente. Essa é a ideia do programa mínimo. Ficou claro? Alguém tem dúvida quanto a isso? Fala, Herto. Isis? Estou na escuta aqui, Fernando, mas pode passar para quem levantou a mão aí. Tá legal. Isis? Para aqueles que chegaram agora, assim, há pouco, o que tem que ficar claro é que aquilo que a gente estudou como pesquisador, como professor, que a gente prega como professor, é que deve ser, na verdade, levado em consideração também pela sociedade. e aí, cabe a nós também, né, darmos voz à ciência. Muitas vezes, a gente não se coloca nessa posição de protagonista, né, mas a gente precisa fazer isso. Então, essa é uma oportunidade, né, e até, inclusive, na verdade, em função do prestígio que existe, né, relacionado a esses, a esse grupo do Fórum do Futuro, um grupo de pessoas extremamente animadas, vejo poucas pessoas com tanto ânimo, com tanta disposição, para estarem aqui conosco, né, e nos permitirem, né, a possibilidade de, inclusive, desenvolver os nossos projetos de vida, né, do ponto de vista profissional e até pessoal. Então, o Fernando, eu imagino, né, que a Márcia veio para Porto Velho e talvez até tenham se surpreendido, não sei se para bem, para mal, mas nunca, muitas vezes, a gente sabe que Rondônia está muito distante da realidade da maior parte do Brasil. Então, e aí, obviamente, a gente fica com muita dúvida, mas como a gente vai fazer, que modelo eu devo seguir? Eu vejo que, nesse momento, né, a gente tem que, na verdade, tentar organizar uma equipe, tentar organizar, o que a gente mais sabe fazer é escrever projeto, né, e tentar imaginar aquilo que a gente gostaria que acontecesse, como a gente gostaria que acontecesse, né, quais são os resultados que nós gostaríamos que tivesse, e, obviamente, né, colocar isso no papel, com todo um cronograma, né, um organograma financeiro, para que a gente possa enviar, né, apresentar, né, de uma forma extremamente simples, para aqueles que nunca viram esse tipo de assunto, uma vez que, provavelmente, eles que, muitos, né, desses stakeholders, precisam entender aquilo que a gente está falando. Só para você ter uma ideia, a gente usou a força política do Alisson para levar os stakeholders, pessoas de instituições da maior grandeza para Porto Velho. O diretor de AgroLangópolis, o Itaú, foi. Ele responde por Mato Grosso e Rondônia. Nós colhemos dele um comentário que, para mim, foi uma grande vitória. Ele, falando sobre o evento, sobre o que ele viu, abriu um parênteses para dizer, eu fiquei impressionado com o potencial de Rondônia. Vejam só, o diretor do maior banco brasileiro não conhecia, na área de agronegócio, não conhecia o potencial de vocês. eles estão seguramente abertos, agora cada um tem um, tem uma lógica de compliance, tem um timing, isso não dá para a gente mudar. O que dá é, com os projetos na mão, a gente pediu ao ministro para abrir uma segunda rodada, e aí tem outros stakeholders, agora, a gente não tem condições de fazer nada sem esse programa mínimo, porque, ideia, a gente já vendeu em Porto Velho, já falaram horas de ideia, agora a gente tem que botar a mão na massa e qual é o programa mínimo de dezembro, abril, e qual é o programa, algumas áreas já têm se fechado em projeto executivo, qual é o programa que vai ser implantado no primeiro ano, no segundo ano, a gente vai construindo isso tudo ao mesmo tempo. Agora, a capacidade do Alisson, do Evaldo, dos outros conselheiros de mobilizarem investidores diante de propostas concretas é muito maior, com certeza. A nossa Fernanda Bey, depois o Henrique. Professor, pode parecer uma pergunta bem desqualificada nesse momento, mas, enquanto monitoramento hídrico ambiental, eu fico preocupada porque, primeiro, nós precisamos fazer um levantamento, porque serão 20 propriedades de piscicultura, 20 de agropecuária e 20 de café. quando se fala em monitoramento de água e produção de água, o primeiro passo é fazer o monitoramento de como a água está sendo tratada nessas propriedades. Então, esse projeto inicial, especificamente falando de água, seria, como seriam feitas essas ações de análise e levantamento territorial e ordenamento de como está, de como estão. Perfeito. Então, foi muito bom o seu exemplo, porque permite escalar as etapas bem direitinho. Nós não temos as 60 fazendas, esse é o esforço, conversamos isso ontem com a Berdânia e a isso, que a gente tem que fazer a partir de agora, conseguindo lideranças. O primeiro passo é uma, duas lideranças em cada área. assinar o termo de pactuação que vocês vão receber também. Esse termo, basicamente, diz o seguinte, olha, eu tenho todo prazer de trabalhar com você, seja bem-vindo, pelas condicionantes, você vai deixar a gente entrar na sua fazenda para zerar o déficit legal dos JPPs, para trabalhar com água, para inserir mel e polinização no problema de café, o cara se compromete, ele não tem obrigação de entrar e pode sair a qualquer momento que ele quiser. A gente precisa ter alguma garantia de que nós não teremos nenhum óbvio no meio do caminhão, isso aí eu não quero, eu não quero revegetar. Não, se ele entrou, ótimo, vamos fazer trabalho com parceria. Se não entrou, a gente faz 10, faz 12, faz 15, mas faz do jeito que tem que fazer. Então, eu imagino que lá para o carnaval, que foi a data que a Isa sugeriu que fosse feito o evento lá em Cacoal, produtores, cientistas, dirigentes locais, todo mundo junto, dando um novo solto no projeto, a gente já tem as 60 fazendas, aí você possa fazer uma programação prática de, e você vai ter um gestor executivo por áreas temáticas, por exemplo, a área onde você está que é ativos ambientais e vulnerabilidades ambientais, vai ter um gestor executivo que vai fazer essa ponte operacional, não é você que vai lá fazendo, é alguém. isso tudo precisa ser planejado, orçamentado, isso aí você já pode fazer sim na fazenda. O seu projeto inicial é enxergar o seu passo a passo, o que você precisa de gente, quanto custa, o que você vai fazer especificamente como programa de trabalho, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, eu acho que já dá um bom programa mínimo para começar. E aí vamos ajustando, à medida em que isso vão chegar, e eu tenho certeza que vão chegar os aportes dos stakeholders maiores, a gente vai aprendendo a ambição do projeto, vamos trabalhar com o pé no chão e o outro no sonho. Henrique. Oi, gente, boa tarde. eu só queria propor que o Fernando enviasse para vocês, se ele já não enviou, a gente tem uma pré-proposta do Núcleo do Café que já é um esqueleto, né, é óbvio que algumas questões ali podem ser alteradas, podem ser acrescentadas de acordo com quem se quiser cooperar com essa proposta. E eu gostaria por exemplo, igual a professora Fernanda, que a gente tem lá as questões para trabalhar os recursos hídricos, nem toda propriedade às vezes vai ter água, alguns plantios são de sequeiro, mas assim, seria muito interessante se o Fernando enviasse para o grupo para cada pessoa na sua área ver aquela proposta que tem lá e falar assim, eu me encaixo aqui, ou de repente a pessoa falar assim, eu não me encaixo em nada que está aqui descrito, mas eu gostaria de propor uma coisa que poderia melhorar ainda mais a proposta. Isso ajudaria muito a gente finalizar e principalmente no caso do café que ele tem a parte de melipolino cultura e de ativos florestais, que a gente pudesse reunir em algum momento agora para frente para a gente definir realmente o que vai ser feito em relação às atividades do café que transpõem esses outros núcleos. Isso ajudaria demais porque a gente precisa finalizar para ter um valor, ver as propostas até para chegar no produtor e poder indicar para ele porque assim o que eu imaginei Fernanda era uma proposta muito próxima ao que está sendo feito com o pessoal ali próximo a Cacoal que eles estão revitalizando algumas nascentes fazendo alguns plantios mas de repente dentro do que você conhece você pode virar para mim e falar assim Henrique aquela iniciativa é linda mas tecnicamente falta isso e isso e aquilo outro você está entendendo e a gente só vai conseguir fazer isso à medida que você entender o que está proposto puder tirar as dúvidas com quem propôs e a gente discutir isso de forma mais efetiva entendeu colocar o pé no chão mesmo e ver o que que precisa para fazer isso andar então assim o que eu recomendaria era justamente isso que o Fernando fizesse essa gentileza de expor para todos essa proposta e aí a gente marcar uma nova data para discutir tecnicamente e dar andamento mesmo porque aí eu vou saber assim olha para essa proposta que ainda que ela esteja dentro dos ativos ambientais ela vai ter um custo para atividade do café de 50 mil 100 mil por unidade quando o stakeholder vier ele vai saber que essa proposta de revitalização dos recursos hídricos onde existe ela vai ter um custo talvez ela não é para agora porque talvez não tenha mas ela pode bancar o levantamento depois a gente fazer de fato então esse é o tipo de discussão que a gente vai precisar ter de agora para frente e eu acho que se a gente conseguir isso vai ser maravilhoso Iker a sua ideia é fantástica e o seu projeto se conecta com todos que estão aqui a única coisa que eu sugiro é o seguinte a sua proposta tem 18 páginas essa ideia de fazer um programa mínimo é para permitir um diálogo entre vocês de forma mais objetiva e ágil se todos forem lerem os projetos executivos talvez até induzidos por mim para que fossem tivessem uma visão holística e completa nós não vamos terminar esse ano de conversar por isso se todos fizermos a proposta do programa mínimo tudo o que o Henrique falou estará inserido no projeto dele e será compreendido por todas as áreas a outra outra razão é o seguinte tem áreas que não estavam nem consideradas há 15 anos atrás tem áreas que já não hoje como por exemplo ciências sociais que são muito importantes para o projeto então se vocês concordarem nós vamos fazer o que o Henrique está falando mas a partir dos problemas mínimos cada um de vocês que me enviar eu repasso para todos e aí eu tenho certeza que vai ficar mais operacional e mais objetivos para fazer o alinhamento o Fernando eu acho até pode fazer o programa mínimo mas por exemplo o projeto do café tem 18 páginas mas eu tenho certeza que por exemplo para a Fernanda ela gostaria de ler as 18 páginas para ela entender o contexto do que ela está trabalhando para o café talvez não seja necessário para todos mas eu tenho certeza absoluta que para a Fernanda tem e para outros também então a gente pode fazer um resumido ou por exemplo a gente que está acostumado com o projeto Isis e outras pessoas que estão aqui muitas vezes a gente vai na metodologia ler a metodologia a proposta principal peraí isso aqui me interessa aí depois você lê o projeto como um todo então e 18 páginas para a gente que é de ciência isso não é muita coisa principalmente quando a gente tem interesse não estou tirando fazer o mínimo mas tem algumas contextualizações ali que se não ler não vai entender a proposta ok eu vou mandar o seu material mas a ideia aqui é que nós temos até a semana que vem para particular um programamento de cada área não tem problema em mandar todos os projetos executivos que foram feitos mas eu peço a vocês todos de todas as áreas que trabalham com problema mínimo a orientação metodológica que o Siqueira propõe que organiza de uma forma bastante clara o que é preciso ter no projeto e a partir de hoje essas conexões como a Fernanda do Café já podem ser feitas entre vocês isso aí não tem ninguém colocando qualquer óbvio isso é isso quanto mais vocês conversarem quanto mais um entender a expectativa do outro melhor vai ser fala aí Ilse primeiro boa tarde a todos eu entrei atrasada como vocês seu áudio está ruim Ilse se não eu não estamos te escutando é melhor você sair e voltar ok bom queria falar um pouquinho desse desse grupo de ciências sociais para a gente alinhar olha só é muito importante que vocês compreendam que não se estão de um projeto de ciência isso aí é básico para fazer ciência como você sabe sim pode poder pode falar Ilse como vocês podem perceber eu estou no entrada né estou aqui na fazendinha eu queria dizer o seguinte concordo com o Henrique é interessante que todos conheçam a proposta de todos que a gente troque essas informações essas experiências mas acho importante também que cada um fique livre para desenhar desenhar o seu projeto a partir do que do que cada um tem de conhecimento da sua área de atuação e como nós estamos aqui todos próximos que a gente não troca as nossas propostas mas que a gente mantenha né é a liberdade de fazer as nossas propostas da forma que a gente acha que deve ser nós estamos habituados a trabalhar sob a coordenação ou do estado ou da academia ou de um chefe ou de um patrão e a gente guarda o nosso potencial intelectual né em detrimento das exigências de outras pessoas então eu acho que vai ser muito mais genuíno muito mais interessante se cada um mostrar a sua proposta eu aprendi isso e para essa área eu acho que isso é interessante depois a gente faz uma sobreposição eu acho que é uma metodologia interessante para esse momento bom então é eu vou tentar é eu sei que eu estou em minoria aqui porque eu sou o único não cientista eu e o verdade não é não é um projeto de ciência é mestre também ah é ah então então estou sozinho é não se trata de um projeto de ciência se a gente botar a complexidade da ciência na frente quando chegar em 2024 a gente não terminou é simples assim nós temos que entregar semana que vem um programa mínimo de cada área todas as considerações que o Henrique faz no projeto dele são absolutamente pertinentes e necessárias então ele fala de mel fala de de solo ele fala de todos os aspectos e com propriedade científica nós temos aqui um desafio de gestão daqui uma semana nós podemos ter cada um de vocês dizendo o que minimamente precisa para desenvolver um projeto que vai ser vendido é lógico que a partir de hoje cada um de vocês está livre para interagir por exemplo a Dani vai querer conversar com alguém de LPF lógico é para todo mundo pegar os endereços aqui no chat e começar a conversar essa construção é necessária mas a ideia não é produzir conhecimento a ideia é sistematizar de forma lógica e objetiva a tendidade do conhecimento que você já tem e isso aí tem que ser objetivado através de uma metodologia qualquer eu vou independente disso como vários aqui se manifestaram a favor de receber eu vou mandar todos os projetos executivos para vocês vocês vão receber agora a prioridade para nós a gente conseguir o dinheiro vamos ser muito claros é ter o projeto mínimo o programa mínimo quanto mais cedo melhor porque até sexta-feira a gente pode alimentar um ao outro trocando ideias como a Ilse falou Luíses por favor na verdade Fernando talvez também seja justamente a a Fernanda acabou de falar aqui no chat seria mais interessante que a gente tivesse um canal de comunicação mais rápido né para conversar não no sentido às vezes de bater tantas ideias mas de trocar ideias rápidas né então até a Fernanda propôs já aqui no chat é isso Fernando por que vocês não criam um grupo para o setor não é para botar todo mundo junto não para o setor já tem né acho que já até tem mas eu acho que na verdade nós precisaríamos estar num grupo todo mundo junto para a gente tentar até para você talvez conversar com todos nós né de forma mais importante mas se você criar o grupo do Mel a interlocução entre o que a equipe do Mel pensa com o projeto central vai ser feita do grupo do Mel com o grupo mas não onde está representada a coordenadora entendeu ainda é boa caso a coordenadora de grupo pode criar o grupo específico pode acho que da psicultura até já tem né da água também já tem da água da psicultura eu nem lembro mas assim tem aí agora esse grupo de todos nós aqui não tem seria muito importante a gente já tem até o grupo peixe água mel três no um só o Alda e Renata vocês podem criar hoje mesmo um grupo com essa turma toda aqui seria o grupo visão acadêmica Polo Amazônia 1 nome tá grande grupo acadêmico Polo Amazônia 1 tá ok Renata ouvindo a Núbia tá falando de desenhar uma proposta que possa ser aplicada independente de territorialidade é isso aí a gente tem que chegar com alguma coisa agora alguma coisa tem que ser genérica e depois a gente cai com o específico e eu achei Fernando desculpa interromper eu achei que a gente fosse hoje hoje não na verdade no dia 16 ouvir sobre a metodologia do José Siqueira a metodologia já tá no meio de vocês mas eu achei que ele fosse conversar sobre isso só que ele teve um problema teve que sair agora eu por causa da agenda eu sugiro que vocês componham o programa mínimo a gente copia o Siqueira e ele rebate analisando cada um ele já me disse o seguinte eu mandei o meu pra ele avaliar que vocês vão receber também Renata você tá aí e cada um de vocês já mandava pra gente com qual você queira e ele falou assim olha o meu negócio é sistematizar o campo tanto que ele não fez nenhum comentário sobre a minha proposta então o pessoal que tem projetos que vão envolver o campo manda pra ele já vamos criticar no dia 16 com isso resolvido ou seja ele criticando o Berdan Lendo a gente vai trocando pra chegar no modelo comum pode ser assim? ficou claro? ficou e eu acho que também é importante assim reforçar que quando a gente fala desse grupo que a gente tem que a gente deve ao meu ver trabalhar de forma realmente cooperativa considerando cada área a intersecção entre as áreas isso aí é a essência do que a gente tá aprendendo a fazer nunca foi feito antes principalmente no Brasil cientista e trabalhar cooperativamente em redes é um exercício pra todos nós nós vamos aprender nós vamos errar mas isso que você falou é a essência do projeto o NIR Embrapa Lifro todo mundo buscando uma agregar o que sabe pra gente aterrissar e mostrar lá fora eu queria voltar a falar do grupo de ciências sociais que eu acho muito importante nunca antes nesse país também a ciência dura envolveu a ciência social eu vivo isso com muita dificuldade no fórum no conselho do fórum só tem ciência dura e não é tradição de instituições centenárias como algumas de nossas universidades trabalhar fora da caixinha da agricultura os tempos atuais exigem sem a perspectiva da psicologia da sociologia da história da comunicação a ciência dura pode errar muito porque se produz conhecimento mas ele chega ou deturpado na sociedade ou ele não chega a tradução disso é mais de 50% das tecnologias fantásticas que vocês produziram não chegaram à sociedade e uma das razões básicas é que as ciências sociais não estão traduzindo o que vocês fazem e a complexidade cada vez maior do que vocês trazem não facilita as coisas então sociologia tive uma conversa ontem com o pessoal do Jerônimo da Ilse da área de psicultura fantástica foi mas olha a mais esclarecedora da última semana como eu sou advogado do diabo eu penso sempre como é que o cara aqui vai comprar o produto processado sem sociologia alimentar a gente não entende isso o mundo está mudando as pessoas estão casando menos elas moram sozinhas elas compram por internet e isso implica que o peixe tem que chegar lá de um determinado jeito em três drives globais que são absolutamente determinantes eu mandei não sei quem viu ontem uma matéria da BRF mostrando que ela está preocupada em com 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 realidade sociológica da pós-comandaria nas tendências a primeira é o impacto sobre a saúde a segunda é a conveniência e a sustentabilidade só aparece em terceiro lugar então se o peixe não tiver cadeia de frio não tiver metodologia não tiver sistematização de tamanhos porcionamento ao limite ele não vai ser comprado isso quem trabalha e aqui nós não estamos trazendo as áreas sociais para opinar eles já fazem isso a visão crítica deles é muito importante para a banda da sociedade então pelo que eu percebo é só as redes essas mesmas áreas estão aí para criticar o que a agricultura faz no caso aqui é missão aplicada a missão é compreender o trajeto sociológico da comida isso eles podem fazer a psicologia ela trabalha com comportamento se você associar a inteligência artificial à psicologia você vai entrar dentro da casa do seu cliente e entender porque ele está tendo comportamento x ou y que é determinante para tirar o dinheiro do bolso e comprar o que vocês fazem a história eu já contei para alguns mas é como o público está ampliado a minha primeira viagem profissional como jornalista foi para um projeto de cacau sombreado na floresta isso eu trabalhava no Estadão tinha 21 anos e fui em Rondônia conhecer esse projeto sete anos antes da Grootland definir a palavra sustentabilidade aquele documento da ONU sete anos antes foi 75 o documento da ONU saiu em 82 e por outro estava lá bonitinho seis casas de madeira alinhadas flores da floresta e um pesquisador o Afonso que era da CEPLAC no Espírito Santo que foi para lá implantar o projeto cacau sombreado na floresta virou Ourope do Oeste essa cidade nasceu da ciência e você procura Frederico Afonso no site da prefeitura você não vai contar nem traço várias outras iniciativas científicas produziram o desenvolvimento que Rondônia hoje conhece a história precisa mostrar isso a história de vocês é linda pessoas que vieram todos os estados para compro uma realidade fantástica ninguém sintetizou a identidade que vocês representam falar que vocês falam e aí linguística tudo isso a ciência social pode prover para ajudar a constituir uma identidade de Rondônia na perspectiva da visão da ciência olha o Nubia Oi boa tarde vindo aqui eu começo a ouvir um monte de ideia na minha mente de propostas dentro do que a gente trabalha de articulações mas também alguns receios é uma maravilha uma grande honra ser convidada por uma equipe como essa mas a gente entrando em ritmo de fechamento de ano letivo sai de férias dia 15 e retorna dia 15 de janeiro então a gente está nesse ritmo final de pandemia mas ainda assim quando eu vejo uma proposta como essa a gente que já trabalha com mobilização da sociedade para participar e não espera o setor público trabalha com o terceiro setor bate na porta não tem recurso vamos correr atrás mas vamos fazer a gente já trabalha numa ciência da sociedade participativa não é só ciência só de gabinete mas quando eu pensei aqui na proposta dentro de tudo que a gente trabalha e para que o projeto nasça o que eu fiquei pensando o que exatamente se espera porque tem que nascer uma proposta aplicada e quando a gente pensa em aplicabilidade a primeira coisa que eu penso é onde as minhas pernas alcançam aonde enquanto pesquisadora eu tenho credibilidade para buscar minhas parcerias para estar desenvolvendo a minha pesquisa aonde como que o fórum pretende que as nossas ações se conectem já que nós vamos fazer um trabalho alinhado eu adoro a palavra alinhamento porque eu fiquei imaginando a Márcia vai desenvolver um projeto de educação ambiental no lugar a Fernanda vai fazer análise da qualidade de água o Jerônimo vai trabalhar arranjos produtivos se cada um for para um lado a gente não está trabalhando um trabalho a gente tem que centrar numa forma que cada um está fazendo um papel e vendo a mudança naquele local só que eu fiquei assim e me responde por favor e fique à vontade para também me empodar no que for necessário mas só para que essa semente da esperança de um projeto muito legal onde todo mundo vai colocar a mão e a gente vai ter algo a devolver para a sociedade nós somos muito carentes dessas devolutivas elas sejam mais claras para mim porque fazer projeto não é o difícil o difícil é ter uma boa justificativa porque aquele projeto vai nascer por que eu vou aplicar ele ali e como exatamente o Foro do Futuro quer que a gente desenvolva metodologia mas eu digo assim como que vai ser essa conexão você está chegando hoje mas já vi que você vai ser uma grande parceira eu peço que você leia o material Renata um dos documentos mais importantes para responder a Númer é a visão, missão e valores do Foro do Futuro e o documento síntese do projeto Biomas certo a verdade te dá o laxo de base por que a gente está fazendo isso você vai ver que você está lá dentro tá a segunda coisa que a Renata vai mandar é o convite para vocês participarem da reunião do domingo onde todos os coordenadores de projetos de Rondônia vão ser convidados todo domingo novembro da manhã a gente se une Alisson Paulinelli presidente do CNPq Roberto Rodrigues eu espero que esteja eventualmente que apareça e nós temos quatro embaixadores no grupo Ronaldo Sardenberg que foi embaixador na ONU e ministro da ciência e tecnologia como é que vocês se conectam com esse povo o que tem a ver uma coisa com a outra essa reunião vai ser importante para todo mundo se sentir debaixo do mesmo guarda-chuva então lembra que eu falei da agenda estratégica ela tem que casar com a agenda operacional que tem a ver com recursos mas eu acho que essa sua experiência de trabalhar com a ONG ensina muito a quem não tem esse hábito porque a gente pode muito mais do que parece a Greta tem 13 milhões de seguidores uma frase imagina se a gente conseguir sintetizar a força política que você reprendeu essa é a nossa gente ficou mudo ou só pra mim pra mim tá mudo também eu acho que caiu a internet no Fernando ele deve estar já voltando eu acho que caiu pra ele tá vendo não é só pra mim que cai não gente nós nem trocamos as nossas fotos né gente aproveitar o grupo e colocar lá pois é né mas em breve a gente se encontra vamos lá Fernando me avisou que caiu mas que tá já voltando tá Zezére deve estar entrando se vocês quiserem continuando a reunião Zezére tá de volta então gente eu falo muito tá vocês podem ir me cortando então a minha preocupação é a mesma que a vai na mesma direção que a da Nubia porque nós temos duas ideias mas eu quero saber que tipo de produto se vai entregar qual o tipo de informação porque primeiro assim quando a água não é só qualidade quando se fala em água muita gente pensa só em qualidade mas não não é então primeiro assim é preciso fazer um levantamento de como está o que está sendo utilizado quanto está sendo utilizado e como que eu vou dar como que nós vamos dar essa devolutiva porque a agenda já é para o dia 25 do 5 ter projetos consolidados e no carnaval que é em começo de março nós já vamos ter um encontro então que tipo de resultado já se espera do carnaval deixa eu te falar o que eu penso Fernanda eu penso que você é a pessoa que vai ter que trabalhar diretamente com todos os projetos porque todos os projetos utilizam água e a água a meu ver né o que é de interesse a água que é de interesse desse projeto é a água que nós estamos utilizando para produzir né como nós estamos recebendo essa água como nós estamos usando e como nós estamos devolvendo então eu penso eu penso dessa forma mas eu acho interessante você conhecendo já a proposta integral eu acho interessante o seu olhar né enquanto pesquisadora da água o seu olhar sobre o projeto para você definir o que é necessário eu penso assim eu não estou dizendo que é assim não a meu ver é você que vai definir como é que vai ser monitorada a água da piscicultura como é que vai ser monitorada a água da irrigação do café como é que vai ser monitorada a água do ILPF como é esse pacote essa metodologia esse método eu creio que ele vai ser de sua responsabilidade por exemplo eu trabalho com piscicultura desde 1987 eu estou trazendo uma proposta para essa para esse projeto que ela nunca foi implementada né por quê? porque eu peguei uma proposta tirando tudo que não dá certo de tudo que já foi feito né se não deu certo isso não vai estar aqui agora se isso também não está certo não vai estar aqui agora então é uma proposta nova uma proposta sem limites de criação sem limites de entendimento né porque poxa a gente está há muito tempo né estudando e trabalhando nessas áreas eu acho que a gente sabe o que tem conhecimento suficiente o que você está dizendo isso está superado a primeira coisa que a gente sempre diz é que o problema é de vocês não está mandando que a Dani ou a Fernanda ou você discutam com a gente o que vai ser feito o projeto é de vocês eu só estou pedindo que no lugar de fazer uma metodologia científica que vocês ficam debatendo um tema até o esgotamento isso dura três anos a gente pensa que nós estamos num projeto de desenvolvimento de base científica verdade mas que precisa de ser gerido sem uma síntese do que você quer e ninguém está discutindo o que você vai abusando do projeto apenas precisa de um programa mínimo o que a gente vai fazer até abril para começar e o que vai fazer no resto do ano para a gente vender para as pessoas é só isso não pode eu acho a complexidade da ciência o debate da ciência para dentro do nosso fórum porque a gente não vai conseguir fazer esse é o problema de vocês há 50 anos não serem percebidos na sociedade falta de sistematização e visão de gestão então a nossa colaboração é só essa conteúdo de vocês eu estava dando uma resposta para a Fernanda e você acabou de repetir minha resposta isso mesmo eu penso bacana mais alguma dúvida Dani ok Dani Dani está saindo seja bem-vinda certo muito obrigada abraço a todo mundo um abração tchau o que você achou o Fernando acho que foi bem esclarecedor sim a gente está com um prazo curto mas é isso é uma oportunidade de tentar fazer alguma coisa eu acho assim a proposta do Henrique ela é legal porque a leitura ela vai conectar muita coisa vai fazer muito sentido e conexões não é que tem que ser aquilo eu acho que ele faz a sentido e condições a gente escrever esse projeto mínimo para a gente conseguir ter mais segurança e ir atrás dos apoiadores financeiros é isso eu estou bastante preocupado em ter isso já feito com essas conexões para a gente ir atrás dos apoiadores Renata eu peço que você envie um primeiro e-mail com todos os projetos executivos certo agora isso ou não anula a nossa missão de para e passo vocês fazerem o programa mínimo e quanto mais cedo mandarem a gente está aqui para interagir para ajudar para conectar a conexão horizontal entre vocês é mais do que necessária para a gente se a gente ficar quieto no canto não vai interagir e não vai acontecer as dúvidas tem que ir para o papel tem que ir para o debate tá bom? Isis é isso aí? não sei se vocês entenderam ela quase não tem trabalho para fazer no nosso projeto eu fico pensando no IFR se eu tenho trabalho de baixo chegou essa semana a contribuição e até vou contar para vocês para explicar exatamente qual é a dificuldade de trabalhar com cientistas num projeto que visa desenvolvimento eu fiz uma reunião para acolher o nosso José Escovo que é conselheiro e ele foi reitor da Universidade Federal de Lavra há muitos anos e tem um trabalho que é simplesmente magnífico que é gestão do território considerando capital humano patrimônio natural etc ele fez em várias oportunidades em Minas Gerais e vai tomou para si a missão de fazer aí no nosso projeto então o grupo que a Isis comanda até mudou de nome passou a ser grupo de ativos e vulnerabilidades ambientais Fernando eu tenho que sair eu tenho uma reunião agora pessoal muito obrigado muito obrigado tchau tchau então essa questão da vulnerabilidade é o seguinte então a metodologia que usa para entrar nas fazendas e identificar os pontos críticos dependendo da realidade física do clima do solo é da se eu não estiver falando bobagem a realidade da África ele indica para o produtor o que é risco de sustentabilidade talvez ele esteja plantando alguma coisa que não seja compatível com a realidade ecossistêmica que ele tem que amplia o risco de produção então é sempre no sentido de proteger o cenário de produção mas a base é a identificação da vulnerabilidade ou seja se encaixa perfeitamente debaixo do do que a Isa está fazendo e outra coisa é o seguinte a gente precisa organizar essa semana e aí o Jerônimo pode ajudar eu mandei um e-mail lá para Goretti e para Arthur More e o Alain está aqui ele ele é o capitão do time da Embrapa a gente precisa montar um comitê técnico para ver as áreas potencialmente selecionáveis para abrigar o parque tropical dos ativos ambientais e fazer isso sem interferência dos produtores dos gestores locais com a visão da ciência é claro que tem que ser colaborativo a instituição ou se for o caso de iniciativa privada tem que permitir um uso da ciência multidistitucional o parque ele tem que servir para o uso de alunos das universidades das escolas locais tem que ser um elemento de fortalecimento do turismo local são vários aspectos mas quem tem que decidir são os cientistas e de forma colaborativa tem uma oi posso falar tem uma tem uma área que pode que está disponível para avaliação que eu acho bastante interessante ela fica localizada entre pimenta boênica qual e o proprietário é uma pessoa jovem uma pessoa empreendedora que inclusive você conheceu ontem que é o Jander ele tem uma área muito interessante e eu conversei com ele a respeito ele 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 está disposto né a conversar sobre a entender melhor né como será feito isso e a disponibilizar assim parte da área dele que ele tem uma fazenda ali naquela região se você podia fazer um grande favor vá com a conversa do Jander comigo e com a Isis para a gente entender melhor onde é como é e a Isis vai formando aí um portfólio de possibilidades que a gente bate o martelo aqui no grupo primeiro e depois leva para o comitê das instituições de ciência que vão decidir pode ser Isis? pode pode ser sim Fernando e assim lembrar que eu sugeri que lêssem esse artigo né esse altura não sei se vocês conhecem mas por que que eu digo por que que eu eu passei a ler mais né artigos que não são escritos por cientistas porque na verdade existe uma visão muito diferente né da comunicação nós fazemos isso realmente de uma maneira que não nos beneficia né e às vezes a alteração de um nome muda todo o contexto né ontem nós estávamos numa reunião acho que estava eu o Fernando o Oberdan e a Dani né quando a gente falou sobre pô a gente continua falando de agronegócio né talvez a gente tenha que mudar esse termo a gente talvez não vá conseguir tirar alguns não vai conseguir mudar né alguns termos né a visão de alguns termos mas a gente pode criar novos né então essa é a beleza do projeto né trazer inclusive esse lado eu até chamo não chamo de romântico não sei se é o caso mas assim a sensibilização ela é muito importante né quando quando um texto é lido quando o Fernando fala de um programa mínimo nós não estamos habituados com esse termo programa mínimo a gente não sabe falar né em quatro slides então nós temos que se habituar a falar de uma maneira eu digo nós porque eu também não estou habituada então assim a gente tem que tem que inclusive se abrir para esse esse novo mundo né que nós conhecemos pouco né e nesse caso o Fernando disse assim olha a gente não tem que produzir conhecimento isso é extremamente importante a gente tem que na verdade abrir as portas para que ele de fato seja aplicado tá e nesse caso através até da mudança de termos né de conceitos e obviamente a gente vai com o tempo inclusive melhorando né esses novos termos e socializando esse é o maior desafio e mais a gente está caminhando muito essa reunião foi mais um exemplo disso alguém tem mais alguma dúvida é importante a gente antes de começar a produzir o programa mínimo já tem a cabeça bastante livre para sonhar dentro da agenda que a gente se propõe a cumprir acho que o Túlio falou alguma coisa acho que era isso não sei isso você ia falar eu achei que o Túlio fosse falar alguma coisa eu não sei se eu me engano não eu eu estou ouvindo bastante hoje né primeira vez que eu estou me reunindo com todos vocês aí também acho que tem outros novatos ruminando aqui foi dito aí o desafio é grande tudo que você sabe é fundamental para o projeto eu só não gosto de uma coisa que eu vou vou tentar convencê-lo a entrar na minha barca esse nome LPF é uma tristeza esse nome é um troço só de ser para vocês você fala isso no neblô na roda de menino tomando chope eu vou achar que é um é técnica caindo do céu a gente está propondo o nome impacto mínimo ou seja tudo que por tecnologia sustentável debaixo desse conceito impacto mínimo da produção de alimentos sobre a natureza inclusive o LPF é é é é é tudo de bom porque isso eu posso conversar eu tenho assim na minha cabeça como alvo mais desejável do projeto uma roda de chope no leblon com três meninos trinta anos uma jornalista um engenheiro e uma médica se tudo que você falar for compreendido por eles está legal se eles não entenderem esquece então uma coisa é o que vocês conversam entre vocês outra coisa é que o mundo quer ser ouvido a sua a sua missão é transformar Rondônia num grande e o LPF a gente concorda com isso tá estamos fechadão mas você quer ser ouvido tem que mudar o discurso tem que mudar a narrativa e tem que mudar principalmente a chave da cultura o seu LPF do ponto de vista da sociedade ele serve para todas as tendências atuais poupa terra é uma carne de mais qualidade mas as barreiras aqui são outras tem nada a ver com a cultura que vocês é é vivenciam tem a ver com outros desafios aqui carne virou simplesmente um inimigo da humanidade é não adianta você não concordar com isso é um fato que eu tenho que lidar aí eu preciso dizer para essas pessoas que você é importante para o Brasil e para o mundo aí você tem que me ajudar entendeu não eu entendi o seu ponto de vista Fernando é com relação ao termo sei lá alguém inventou isso antes da gente sei lá a Embrapa até acho que patenteou e padronizou esse termo em LPF é uma marca etc mas eu concordo gênero número de grau quando você diz né você falou em vários momentos hoje a gente tem que saber falar na verdade a gente tem que saber escrever depois saber falar saber se comunicar a gente é doutorado pós-doutorado mas eu não posso chegar numa propriedade rural o seu Toninho lá querer falar bonito eu tenho que ser fazer ser entendido né independente do público como você mencionou aí numa roda uma num show lá no no Leblon existem outras alusões a isso também né por exemplo como você explicaria sua tese de doutorado pra sua avó né fazer ela entender isso então assim é uma missão nossa é fazer ser entendido né a nossa imagem lá fora não é das melhores eu morei agora recentemente na Finlândia tem três meses lá trabalho nossa imagem lá foi surpreendente pra mim do ponto de vista negativo né dei duas palestras lá e depois das minhas palestras o pessoal tomando um café assim mas assim pô mas agora minha cabeça tá confusa então não é tudo isso de ruim que a mídia fala eu falei não e aí uma menina me perguntou mas por que vocês não divulgam isso aí eu ela me deu um checkmate porque eu falei eu sou só um professor eu só sou eu também não sei por que a gente não divulga tanto então o nosso papel aqui pelas conversas prévias que eu tive no país com o Verdun a gente já tem bons exemplos aqui em Mondônia dos diferentes setores aí por escultura integração etc a gente tem que numerar quantificar né com a base acadêmica aí e colocar isso aí num linguajar que a gente consiga espalhar pra todo mundo aí na verdade você novamente repetiu a visão da ciência organizar e informar não faz funcionar não é informação é você pegar outros simbolismos da área da comunicação e projetar por exemplo transformar cacoal pimenta espigão uma referência global do alimento sustentável saudável e adiante se você fizer isso não precisa falar nada vai aparecer naturalmente essa é a nossa estratégia de comunicação informação eles tem quatro mil assessores de imprensa nas instituições de ciência isso é divulgação científica e vários de vocês continuam insistindo na tese que divulgação científica palestra vai mudar alguma realidade não muda nada porque o formato e a linguagem os americanos inventaram um negócio chamado comunicação heart and minds isso foi nos anos 50 e serviu muito na guerra do Vietnã não adianta você conquistar as cabeças isso aí se dá fácil os cem mil caras que leem o valor econômico todo dia que mandam no país tem uma noção da sua importância agora como é que você vai ser ouvido fora da bolha essa Marcia por favor eu tenho uma proposta que é assim se nós fizéssemos uma emenda bem sucinta de cada de cada da proposta de cada grupo e aí eu me me inscrevo junto com alguém para poder ler as emendas e a gente ver o que cada uma tem em comum e a partir daí a gente organizaria um organograma um eixo principal e como que essas propostas elas dialogam elas dialogam como que elas dialogam e aí a gente vai estruturando essas propostas claro que cada uma vai ter a sua especificidade mas elas têm um ponto em comum e a gente poderia encontrar isso a partir das emendas a gente até suspeita quais vão ter é então mas aí a gente teria o dado objetivo e fazer um desenho disso já para o dia 16 você acha que uma emenda tem quantas linhas não uma emenda assim é só acho que a gente poderia ser bem sucinto assim umas máximo 20 linhas não 20 linhas mas assim no máximo umas 20 dois parágrafos dois parágrafos é um parágrafo né a emenda vai ter um parágrafo agora ele pode ser desenvolvido com uma página uma lauda no máximo e aí eu não sei se alguém eu preciso eu não gosto de trabalhar sozinha se alguém puder não sei se a Isis não a gente ajuda com certeza a gente puder ler juntos porque aí dialogando a gente vai encontrando e a gente pode fazer o seguinte articular essa sua ideia com a ideia do programa mínimo eu acho que para começar é fantástico aquilo que o Henrique repetiu isso aí é o embrião da articulação aí depois a gente vai até o programa mínimo aprofundando eu achei ótima a ideia o que vocês acham Fernanda? só vou concluir assim a partir desse resumo a gente vai encontrar o eixo e aí nesse eixo a gente vai encontrar as ramificações Fernanda eu ou não só estou eu de Fernanda aqui eu fui ver se tinha outra a outra Fernanda também estava gente eu acho isso muito pertinente porque assim Márcia foi fantástica a sua proposta porque traçando vendo o que existe de semelhante entre os projetos nós podemos ver as diferenças e tratar o nosso eixo porque quando eu expresso essa preocupação não é que eu queira ficar discutindo ciência eternamente não já cansei de fazer isso eu estou num programa de mestrado profissional porque eu não quero criar ciência para um público celeto que só lê em inglês eu quero eu quero que outras pessoas alcancem por meio de cartilha por meio de webinário por meio de dia de campo por meio de oficina eu quero alcançar esse público então eu já deixei um programa acadêmico por causa disso me encontrei um profissional que gera produtos que resolvem problemas e que tentam resolver problemas então eu quero ir aí quando eu faço a pergunta qual o produto que vocês querem é porque diante do que vocês estão querendo nós vamos ver a linguagem que nós vamos falar e o que nós vamos entregar para quem por que e para que então essas são as minhas perguntas norteadoras porque o que por que e para quem isso me norteia na pesquisa quando eu falo que isso é o que me consome por dentro para montar essa primeira proposta não é que eu queira fazer uma proposta de com a equipe da água de 20 30 páginas não 5 páginas eu acho que está muito bom mas para quem eu vou entregar isso sabe é isso que me angustia muito aí eu acho fácil com você Marcos não tem problema só queria férias em janeiro gente por favor não se preocupe olha fantástico a gente já tem um ponto de partida mantemos a ideia do programa mínimo começamos com a emenda que já podem produzir a partir de hoje uma síntese da síntese e vamos evoluindo para essa ramificação que a que a Marcia falou de forma a integrar todas as áreas de conhecimento Isis Marcia achou ótimo inclusive todos poderiam enviar no próprio grupo porque daí a gente simplesmente conhece né e já até vai discutindo entendeu talvez essa seja de uma maneira simples quem quiser discute quem não quiser não discute quem quiser ler quem não quiser não ler né então fica bem democrático Fernanda se você então se predispuser a gente pode fazer a gente marca um dia eu acredito que assim em em três horas se a gente já tiver lido antes e quem mais né quem mais quiser a gente precisa de ajuda a gente faz esse desenho uma tarde a gente marca e faz Fernando acho que vai querer participar eu acho que vai ser muito bacana isso porque além de ajudar na visão de todos para ter uma visão geral um eixo geral de todos isso vai ajudar também na parte executiva na parte de execução porque certas atividades vão poder ser feitas simultaneamente né então eu proponho o seguinte a ideia está super apoiada por vocês a gente usar a data da reunião do dia 16 para exercitar essas ramificações que a Marcia falou essa troca de ideia agora perfeito eu preciso que vocês me mandem antes disso o programa mínimo porque as coisas esse termo não é da gente Fernanda é isso que é esse termo programa mínimo eu falei nós vamos vender isso conteúdo programático mínimo eu falei que a gente ia vender o projeto para o Stake Rogers alguém quase me bateu vender ah não eu já sei quem foi foi a vou denunciar foi a Frida vender eu falei captar recursos ah tá eu acho que pré-requisitos para o projeto pronto o que a gente precisa é saber o quanto custa trabalhar de dezembro a abril minimamente em caso projeto só isso pode ser beleza aí vocês podem mandar antes e a gente pode ajudar a formatar aliás o Siqueira quer participar disso e ele vai ser uma grande ajuda então um as emendas podem ser produzidas a partir de hoje dois vamos começar a trocar ideias no grupo dessas ramificações e nos prepararmos para debater com mais profundidade na reunião do dia 16 a qualquer dia eu espero receber de vocês o programa é mínimo para a gente ver com Siqueira se está legal o que pode melhorar para a gente chegar na verdade eu preciso de um valor financeiro eu preciso de um tanto de dinheiro que a gente vai usar para implantar o mínimo das ações de todas as áreas esse é o meu pouco até o dia 16 500 mil mais ou menos Fernando por projeto 500 400 mil por projeto qual é só para fala para mim só fala um número pode ser eu acho que com 500 mil a gente resolve a vida de todo mundo agora quanto menos ambiciosos a gente for até abril melhor porque alguns stakeholders eu lembro vão demorar um tempo outros podem ser mais rápidos e tem o pessoal local que vai investir também então é um mix do que a gente está oferecendo com menos volúpio com menos desejo de abarcar o mundo no primeiro momento e a capacidade de captação que nós vamos encaminhar paralelamente é só não ser muito muito ambicioso que a gente chega lá fala Fernando lá vou eu de novo já vou me preparando para o que que então abriu os primeiros resultados para levantamento nós não temos as propriedades ainda que nós vamos visitar elas vão ser angariadas ou recrutadas depois de abril não a gente pretende chegar no carnaval com a lista completa e e vocês vão estar lá no evento em Cacoal conversando com os produtores com o secretário de cultura esse evento já é para você mobilizar o seu tsunami nas propriedades como é que você vai a sua imagem tem que estar já sendo absolutamente divulgada junto à comunidade dos 60 fazendeiros para que eles identifiquem você a solução para a água essa mulher que vai ajudar a gente entendeu então até até o carnaval isso tem que estar tudo pronto e e repito o programa tem que ser esse inicial na sua área tem que ser absolutamente genérico ele pode aterrissar em qualquer lugar o que você precisa no seu planejamento prévio para que as coisas aconteçam Márcia Fernando só para a gente ser bem prático assim quantos grupos nós temos aqui nós temos seis grupos macro mas a gente tem que trabalhar com os subgrupos também é uma coordenação eu vou falar aqui você se contou aí fiscicultura café floresta IMPF botânica comunicação estratégica educação e cultura ativos e vulnerabilidades ambientais mel economização monitoramento e mitigação de gás de efeito estufa água controle biológico essências medicinais da flora amazônica e falta criar um grupo de ciências sociais e também pretendo criar um grupo de saúde nutrição e dieta amazônica tá mas aqui nessa reunião quantos grupos nós temos pra eu saber quantas emendas eu posso esperar não não você tem que esperar emendas de todos quem não está a gente vai entrar em contato então a gente vai pedir que isso seja encaminhado até dia 14 por exemplo as emendas sim olha 14 é ou até o dia 16 não não tem que ser antes é 14 é um bom então até o dia 14 a gente pede pra enviar pode ser um parágrafo assim é um parágrafo mas pode ser assim não precisa especificar os detalhes né é só o objetivo maior e como onde o público alvo o o o março eu colocaria até o dia 14 o programa mínimo também porque a emenda serve pra você fazer um alinhamento sobre o básico o programa mínimo quem achar de cara pela emenda que vai ter uma interação por exemplo a Dani vai de cara entender que ela vai trabalhar com o otário então se ela tiver já o programa mínimo a reunião do dia 16 vai ser executiva a gente não vai ter que começar a pensar sobre nenhuma área não tudo bem o programa mínimo eu acho que ele tem que ser encaminhado aí você pode marcar a mesma data ou eu só estou querendo organizar esse trabalho do desenho então a gente pediria até o dia 14 a emenda eu acho que assim pra gente fazer o desenho teria que ver quem que teria disponibilidade pra gente se encontrar assim virtualmente pra poder pensar esse desenho Jerônimo falou que gostaria a Fernanda a Isis então assim não precisa ser todo mundo por quê? a gente faria um esboço e aí apresentaria pra todo mundo aí a partir desse esboço todos colaboram entende? porque pra começar do zero com todo mundo a coisa não anda muito pra gente verbalizar essa data de 14 pra emenda e programa mínimo ou vocês perdem um pouco do sábado de manhã ou faz na segunda senão não consegue não mas eu não estou falando nesse momento do programa mínimo eu estou falando da emenda para um desenho de um organograma entendi é só que eu botei ao mesmo tempo a demanda de chegarmos com o programa mínimo também no dia 14 vocês têm atualidade amanhã de manhã ou preferem fazer segunda-feira? se fizer segunda dia 14 é no dia seguinte então só que essa reunião que eu não estou entendendo bem porque assim o que eu estou propondo é que com as ementas um grupo menor se reúna para fazer um esboço de um desenho é isso mesmo deixa eu melhorar a proposta vocês topam ficar mais meia hora com a Márcia para encaminhar isso? sim eu posso ficar prefiro ficar hoje do que sair daqui sem direcionamento eu posso também eu deixo vocês discutindo aí já no fim de semana quem quiser já pode trabalhar na emenda e no programa mínimo aí dia 14 a gente pode fazer um fórum de debates para cruzar as ideias a gente chega no dia 16 só para achar em gol Márcia não está ótimo é assim a gente vai precisar dessas ementas para poder fazer um esboço é isso então gente alguém tem mais alguma dúvida? Fernando botânica já tem coordenador como é que ficou a situação de botânica? Isis a Dani é de floresta não mas a botânica você ia não botânica não botânica não tem ninguém para indicar se eu fui ver de geografia mas também não consegui no Infra por enquanto ninguém se a senhora Fernanda acho que a senhora deve conhecer alguém de quem? a senhora se conhece alguém para indicar o Túlio talvez o Anoifros colocado posso dar pitaco Isis é lógico é porque eu estava discutindo muito isso com a Ana no nosso retorno de Porto Velho e nós estávamos sentindo falta quando fala assim botânica existe a diferença entre o botânico e o engenheiro florestal porque se trabalha um frente diferente então quando se fala em botânica eu fico pensando se que era botânica para taxonomia e identificação ou se que era um engenheiro florestal para as essências para a produção para o que entendeu então talvez não seja só a botânica em si talvez eu vejo como a engenharia florestal a Dani é a engenharia florestal Túlio é a engenharia florestal é eu vejo dessa forma eu vejo eu não sei o Fernando mas eu vejo exatamente esse segundo eu não saberia opinar eu sei dizer o que a gente quer alguém que coordene o projeto revegetar faz sorte muda mas eu acho que nada impede de ter um botânico ali para estar ajudando o engenheiro florestal também pegando esse gancho que eu até fiz a sugestão de uma pessoa que trabalhe com as essências medicinais da flora amazônica porque nós fazemos muito com a biopirataria e nós precisamos de alguém que saiba reconhecer porque nós vamos ter o jardim botânico e dentro das propriedades que nós vamos fazer os reflorestamentos além das essências nativas nós vamos poder colocar as que são medicinais também esse grupo já está considerado e para a professora Márcia Bey o programa revegetar é alguém que vai dentro do jardim tem um canteiro para plantar as mudas necessárias para zerar o déficit nos três municípios isso é um botânico ou um engenheiro floresal quem que faz isso? até onde eu sei o engenheiro conhece a Dani ela é apaixonada por essa área produção de mudas etc eu até eu vejo da mesma forma eu até peguei o telefone aqui que ela me mandou umas mensagens na última semana ela tem contato direto com o viveiro da Eletrogoz eles produzem seis milhões de mudas por ano e eles são totalmente abertos a esse tipo de fazer alguma parceria alguma coisa Otúlio então seguindo a sua sugestão a gente tira o o o nome floresta e põe a Dani botânica e ela abriga tudo ah mas eu acho que ela o nome floresta 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 vende muito mais que botânica nem eu sei que é eu me meto nesse nesse meio aí porque eu falo que eu sou a química no meu currículo se vocês forem olhar vocês vão falar essa mulher é uma doida porque eu trabalhei já com plantas medicinais meu doutorado foi com plantas medicinais meu mestrado é com água agora eu trabalho com água então por isso que eu estou falando eu senti falta de alguém das plantas medicinais das essências medicinais da Amazônia por isso que eu eu me meti aí nesse meio desse não mas você trouxe um assunto importante só que é um outro tema né agora fechou então floresta dane que embute a missão de revegetar tá bom mais alguma coisa então vamos deixar vocês se não fica tarde pra vocês discutirem a proposta da Márcia tá bom só que legal que a Márcia perguntou dos grupos e o Fernando o primeiro grupo que falou foi de psicultura né porque você e a Fernanda são uns loucos mobilizadores estão em todas aí o nome tá bom gente muito obrigado foi ótimo avançando bastante tá bom 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 final de semana pra vocês tchau gente pra quem tá bom boa semana pra todos gente bom descanso